Quem passa pelo centro da capital com certeza já reparou na quantidade de prédios abandonados. A escola Antonieta de Barros, por exemplo, está interditada há 14 anos. É sujeira, vandalismo, vários comércios que já saíram da região. A prefeitura manifestou interesse no prédio e está agora negociando com o Estado para usar esse espaço. Será que agora vai? Vandalismo, sujeira e um completo abandono. Há 14 anos, essa é a situação da escola Antonieta de Barros no centro da capital. É horrível ver esse patrimônio histórico se acabando assim, sem ser arrumado. E dava para fazer uma arrumação, uma pintura, dava até para utilizar para alguma coisa. Construído em 1940, o prédio chegou a ter 250 alunos matriculados. Mas em 2008 foi interditado e está assim desde então. Estudei e fiz um curso técnico, foi na década de 80, 85, 86, se não me engano. E era bem movimentado esse prédio, bem diferente, bem diferente. Naquela época os prédios eram mais cuidados e tal, e hoje em dia, infelizmente, está esse abandono aí, né? A estrutura é patrimônio histórico do centro da capital. Por lei, ele pode ser doado sob a condição de atividades educacionais e culturais. Primeiro pegou a Secretaria de Educação do Estado, tocou para restaurar, não houve restauração, utilizaram apenas parte dela. Logo em seguida, a Assembleia Legislativa adotou também, também não funcionou, que ia funcionar uma escola legislativa. Logo em seguida, a UDESC sinalizou que tinha interesse em 2002. Logo em seguida, parou também. E esse abandono todo não afeta só o prédio em si, mas toda a região. Segundo o levantamento da CDL, nos últimos dois anos, cerca de 40 empresas fecharam por aqui. É difícil, né? É muito difícil. Uma pessoa está aqui e, de repente, olha para o lado, é muito desagradável, né? Então, a estrutura fala muito para todos os comerciantes, né? E para quem está andando aqui, como é que uma pessoa de fora vem, fala de Florianópolis, Florianópolis, e tanto abandono, tanto desleixamento, né? O Conselho de Segurança do Centro também tem acompanhado a situação complicada de perto. Principalmente para os comerciantes e a área que ficou, começou a ficar degradada, né? Não teve segurança e o abandono, né? A partir do momento que você abandona uma área, o comércio para, as pessoas param de circular, não tem segurança, gera uma incerteza, né? Atualmente, o prédio está sob responsabilidade da UDESC, que tinha o objetivo de transformar o espaço em um centro cultural, mas o prazo termina em dezembro deste ano. Em nota, a UDESC informou que já deu aval para a Secretaria de Estado da Administração negociar com a Prefeitura a transferência do imóvel para o município. O objetivo da Prefeitura é criar uma unidade de cultura afro. Para que jovens também sejam incluídos na parte artística e cultural da cidade e, posteriormente, quem sabe no segundo momento, também esse prédio abrigar a Fundação Franklin Cascais, que, aliás, em 2022 completa 35 anos, seria um grande presente. Firmado o repasse, a expectativa é de que os trabalhos comecem no segundo semestre do ano. O diálogo já aconteceu, né? Já foi um primeiro passo, muito importante. Tudo leva a crer que já no início do segundo semestre, basta que o governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração e a UDESC, possam, de fato, autorizar o município. Enquanto isso, a comunidade, que há tanto tempo espera, segue na expectativa.